Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais, papo de futuro, com Bete Veloso. Neste ano eleitoral, os brasileiros vão às urnas para escolher novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nos 5.568 municípios do país. O desafio de garantir eleições limpas e em igualdade de condições aumenta com a sofisticação tecnológica e o uso de aplicativos e de inteligência artificial. O estudo Guerra Eleitoral, Fake News e a tentativa de regulamentar o uso da internet, realizado pela consultora legislativa Manuela Nonô, aqui da Câmara dos Deputados, detalha como a internet pode estimular e facilitar a criação e a propagação de notícias falsas, imprecisas e fora de contexto. A gente vai aprofundar esse assunto a partir de agora com a jornalista e consultora legislativa Bete Veloso. Olá Bete, seja bem-vinda mais uma vez. Olá Cláudio e olá também ouvintes e espectadores. Cláudio, vou começar com uma frase de impacto. Nunca se mente tanto quanto antes das eleições, durante uma guerra e depois de uma caçada, já dizia Otto von Bismarck. Claro que não é bem assim, mas é só para dar uma noção do impacto desse debate que a gente está levando e que vai agora se intensificar muito até as eleições municipais. As eleições, elas dizem respeito não só a quem está concorrendo no pleito, mas a todos nós brasileiros. E elas são sim um termômetro super importante da nossa democracia. Eu diria hoje, talvez Cláudio, que o grande inimigo hoje dos processos eleitorais não são mais aquela boca de urna, ou você vendeu o voto por uma dentadura, essas coisas do passado. O desafio agora é isso sim, é fake news. E fake news, gente, não é só informação errada. É uma tentativa de mentir, de enganar, de limitar o debate, de envenenar o outro lado. Ou seja, fake news é sim uma arma maliciosa e até mesmo capciosa muitas vezes. Pior que isso, então, são essas, essa falta de regulamentação. A gente teve recentemente normas que saíram, que foram publicadas e que trouxeram novidades significativas. Eu diria até que foi uma tentativa bastante encorajada de combater não só as fake news, mas a onda do momento, os deepfakes, que são os vídeos manipulados por inteligência artificial generativa e que exacerbam exatamente esse efeito. Nós somos comprovadamente muito suscetíveis ao que visualmente estamos vendo, portanto, ao conteúdo audiovisual. Ainda mais quando eles reforçam as nossas crenças. Por isso, eu conversei com essa autoridade, Manuela Nonô, uma experiente consultora legislativa, que já foi presidente da nossa associação e uma parceira de jornada na consultoria. A pergunta foi, Manu, o problema que nós enfrentamos com as fake news, qual é, de fato, esse problema? E qual é toda a engenharia que está por trás desse sistema? Vamos ouvi-la. O problema é que logo se viu que isso era um grande negócio. Nós todos estamos nessa rede, são bilhões de pessoas no mundo inteiro, todo mundo querendo interagir. Então, os donos dessas redes disseram, vamos vender, vamos vender propagandas, vamos vender a possibilidade de quem quer que seja fazer uma propaganda eleitoral ou comercial direcionada especificamente para aquela pessoa. A gente tem aqui os dados daquela pessoa, a gente sabe que ela gosta disso, que ela não gosta daquilo, que ela prefere isso, que ela costuma fazer aquilo outro. Então, isso se tornou um negócio mundial, bilionário, trilionário. Então, assim, eu digo, se você me pergunta se são as pessoas que são muito mais, são as plataformas que têm em seus algoritmos absolutamente secretos as formas de direcionar tudo isso. Quando eu falei que o eleitor recebe a bolha ou qualquer uma pessoa, ele recebe porque a plataforma, a mídia social vende exatamente essa possibilidade disso chegar a ele como uma bolha. E é por isso que a regulamentação europeia, que já existe, já é uma regulamentação falando muito sobre plataforma, sobre possibilidade de se tirar, sobre qualquer tipo de notícia, sobre a possibilidade de dar ao indivíduo a possibilidade de se defender antes disso ser cortado. Enfim, então, é isso também, Beth, que está sendo discutido aqui no Congresso. Beth, a gente pode lembrar o escândalo da Cambridge Analytica, com a formação de perfis que influenciaram eleitores nas eleições norte-americanas em 2016. Qual é o arsenal que pode ser utilizado para distorcer a verdade na caça aos votos? Desde robôs, que são perfis falsos alimentados por algoritmos, ciborgues, que são perfis utilizados por algoritmos, por robôs, como eu falei, e também por humanos. Nós temos também militantes que se conectam com campanhas para alimentar a desinformação durante as eleições especificamente. E temos também ativistas que tentam criar realmente conteúdo em série, conteúdo muito profissional, inclusive, para a desinformação e para influenciar comportamentos, como a gente viu no célebre escândalo da Cambridge Analytica envolvendo o Facebook. Diga-se de passagem, pouca coisa mudou de lá para cá, pouca coisa mesmo. E a Justiça Eleitoral, então, tenta realmente proibir as fake news e proibir também agora as deepfakes, o Congresso também avança um pouco nesse sentido. Eu queria explorar um pouco melhor esse assunto com a Manuela Nonô. Vamos ouvi-la. O Congresso tem criado algumas normas específicas. A cada eleição ele tem criado, por exemplo, ele hoje já, eu já citei aqui, ele já impede que, ele já responsabiliza os candidatos pelos disparos em massa, ele já possibilita até cassação de mandato. Isso muda muito a postura de quem está patrocinando isso, porque a pessoa quer se eleger. A pessoa está, assim, deturpando a imagem de um oponente ou dando notícias falsas porque ela quer se eleger, ela quer ganhar desse oponente. Quando ela é ameaçada de perda de mandato, ela já vai pensar duas vezes antes de fazer isso. Além disso, o TSE, que tem que, mesmo, ele tem a possibilidade de agir mais rápido com o Congresso, a cada eleição ele edita normas específicas para aquela eleição, ele tem ido ainda além. Ele, especificamente para essa eleição, também já dissemos, impediu deepfakes, que são os vídeos, como eu disse, porque o nosso cérebro, ele acredita muito no que a gente já concorda, mesmo que seja falso, e ele acredita mais ainda na imagem. Isso está cientificamente provado. Beth, ainda tem um debate da censura e da liberdade de expressão. Como é que se pode trabalhar a moderação de conteúdo nessas eleições agora em 2024? Cláudio, as ferramentas, o TSE, ele tem sim, né? O estudo da Manuela Nonô detalha as novidades para essas eleições. Conforme a resolução do TSE, entre as novidades estão a vedação absoluta aos deepfakes, os vídeos com voz ou imagens sintéticas, que são feitas com muita facilidade por aplicativos, é muito barato, até uma criança consegue forjar, atualmente, uma deepfake. Além disso, a restrição ao uso de chatbots, avatares, para intermediar essa comunicação de campanha. Temos também a rotulação de conteúdo sintético multimídia. O que quer dizer isso? Quando você usa um IA para você mostrar, ou mesmo fazer uma brincadeira, enfim, qualquer imagem que tenha sido elaborada ou manipulada por sistemas de inteligência artificial, precisa ter um selinho ali, manipulado por IA. Além do mais, temos também o abuso, configura abuso. Eu acho que essa é a medida mais importante, porque sempre precisa, claro, de uma responsabilização, é o abuso dos meios de comunicação, quando você utilizar realmente notícias de desinformação nas eleições, o que pode levar, sim, à cassação do registro ou do próprio mandato, se eleito candidato. A Manuela Nonô acha que realmente essa discussão de moderação de conteúdo, como você coloca, Cláudio, o importante realmente não é ter apenas as leis, mas é ser efetivamente capaz de implementá-las. E isso não tem exatamente nenhuma relação, completamente direta, sabe, de causa e efeito, com o que a gente chama de censura. Portanto, a moderação de conteúdo pode ser uma forma de você garantir que as diversas vozes sejam ouvidas. Parece paradoxal, por isso a gente vai ouvir a Manuela Nonô. Eu acho que hoje a postura, o que seria melhor o Congresso fazer, seria aprovar esse tal desse projeto que nunca sai daqui, esse projeto de regulamentação da internet, não sai por conta de uma atuação extremamente forte das big techs, que não querem ser submetidas a nenhum tipo de controle, e hoje não estão, praticamente não estão, elas só respondem a decisões judiciais específicas. Então, esse é o grande ponto. O Congresso caminharia muito, não digo num sentido ou outro, se ele fizesse alguma regulamentação que poderia ser aperfeiçoada com o tempo, claro. Nós não podemos ter censura de forma alguma, né? A gente tem como premissa básica da nossa Constituição a liberdade de informação e de expressão. Mas essa liberdade de... A pergunta é simples. Essa liberdade de expressão permite que eu minta, que eu convença, que eu diga a todo mundo o que não é verdade, que eu pegue este fórum cívico, esse debate amplo, e ao invés de ter uma democracia real, porque eu tenho uma democracia em que eu olho os candidatos, as propostas, o que existe, os poderes, e eu não estar enxergando nada disso, porque todas as informações que chegam a mim são viciadas, são transversas. Eu não tenho um debate, eu não tenho uma democracia. Então, assim, não, não pode haver censura, de jeito nenhum. Mas, em relação a postagens que são comprovadamente falsas, que trazem inverdades e que vão contaminar esse senso, que deveria ser de informação para todos, eu acho que a gente acaba tendo que aceitar a possibilidade de remoção de conteúdos. Beth, e o que a gente pode falar sobre checagem de notícias? Os sites e os serviços que estão disponíveis para verificar a veracidade das informações, eles realmente funcionam? Cláudio, funcionam. E funcionam muito. Muitas vezes, quem espalha fake news não tem a menor ideia de que isso é um crime e que está previsto no Código Penal. Então, corre lá e dá uma olhadinha, porque, em algum momento, isso pode realmente gerar consequências e consequências graves. Aqueles que espalham fake news ou acreditam nelas sem questionar, estão, na melhor das hipóteses, sendo ingênuos. Ou, na pior, agindo realmente de má fé. A democracia, gente, ela começa com cada um de nós, Cláudio. Ok, a gente pode visitar a página da Câmara para acessar o estudo completo da Manuela Nonô, conhecer as propostas legislativas também que tratam desse tema. E você pode dar sua opinião nas mídias digitais da Rádio Câmara e no YouTube da Câmara dos Deputados. Também pode enviar a sua sugestão de tema, de crítica, para o WhatsApp da Rádio Câmara, 61-999-78-9080, ou e-mail papodefuturo.comara.leg.br. Beto Veloso, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí